Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o meu colega Felipe Villegas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Denise? Tudo ótimo. O Villegas é estrategista da Genial Investimentos. Toda sexta-feira a gente se encontra para falar como foi a Bolsa na semana que termina e dá uma previsão do que vem por aí. Então, antes da gente embalar aqui no papo, queria te pedir para já dar um like nesse vídeo que ajuda a gente bastante, deixe seu comentário também, se tiver alguma dúvida pode escrever aqui embaixo e se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Ah, e aqui também na descrição eu deixo um link para quem quiser abrir conta na Genial Investimentos, então depois que você assistiu o vídeo ou antes ou durante a hora que você quiser, quiser ir lá, resolver abrir sua conta, o link está lá. Villegas, a semana até que foi light. Mais tranquila. Mais tranquila. Isso é bom ou é ruim? Você ficou com a cara de que não achou bom, né? É que a gente saiu de uma semana tão agitada, Denise, que foi a semana anterior, com temporada de balanços, que a hora que você vê uma semana com notícias mais do mês, nenhuma pauta bomba, você fica até um pouquinho mais desanimado, né? Mas eu confesso dizer assim, não que tenha entrado, né? Mas eu já posso, já classifico já o mercado em ritmo de férias, viu? Já está pesando o freio? Eu acho que sim. Isso porque olhando para o Brasil, a gente não tem mais nenhum tema importante, Denise. Eu acredito que, em termos políticos, acho que a agenda de reformas deve prosseguir de uma maneira mais acelerada e mais intensiva somente para 2020. Talvez saia alguma coisa em relação à MP do saneamento básico, que poderia ser muito bom para a Sabesp, Copaz, Sanepar. Mas, de resto, não vejo nenhum movimento político. E os resultados corporativos já foram divulgados, terminou na semana passada, agora referente ao quarto trimestre somente em 2020. Então, o mercado deve se apegar mais às questões internacionais, que poderia ser, por exemplo, guerra comercial. Essa semana começou com notícias negativas, dizendo que a China estava cética em relação a um acordo com os Estados Unidos. Mas o mercado, olha, por enquanto não deu muita bola. O pouco que deu, assim, teve um efeito bem pequeno. Então, na minha opinião, acho que essas questões de guerra comercial já... Parece que o investidor já colocou no preço. Não é algo que tira o sono do investidor, podemos dizer. Ao mesmo ponto que, observando os dados macroeconômicos, que foram divulgados até recentemente em relação à Europa, mostrou-se uma certa estabilidade, quando a gente fala de atividade, de crescimento de PIB, essas coisas. Mas, ainda, as economias mostram alguns sinais de fragilidade. Então, é algo que, por enquanto, não incomoda o investidor. O investidor, ele está muito, digamos, ele se apegou bastante nos resultados corporativos que vieram melhor do que o esperado e com os bancos centrais estimulando a economia. Ponto. Então, como essas outras questões ainda não estão pesando muito, o investidor segue otimista e aproveitando para se posicionar em ativos de risco. Agora, Felipe, o que aconteceu essa semana foi que várias casas de investimento famosas, empresas grandes, bancos de investimento, recomendaram investimento em Brasil. Foi muito lindo de se ver, né? Aí você gostou, né? Nossa, foi ótimo. Como você disse, ontem, quinta-feira, tivemos várias casas de investimento recomendando exposição acima da média. Esse é o termo técnico utilizado a países emergentes e, principalmente, o Brasil, baseado em três pilares. Queda dos juros, agenda de reformas, expectativa de crescimento da economia. Em uma exposição mais forte ou significativa, empresas cíclicas, ou seja, economia na veia. Setor industrial, construção civil, varejo, são alguns exemplos. Até mesmo os bancos que podem se favorecer desse cenário. Inclusive, olhando na média das recomendações, num cenário muito otimista, já tem casos de investimento dizendo que a Bolsa brasileira poderia chegar no final do ano que vem, ou seja, no final de 2020, a 150 mil pontos. Ah, legal. Tomara. Quais casos? Você lembra algumas de cabeça? Até o J.P. Morgan, eu vi. J.P. Morgan, o Morgan Stanley, o UBS, o Credit Suisse, o BTG Pactual. Acho que os cinco grandes bancos brasileiros, gringos e locais fizeram recomendações de exposição ao Brasil. Isso aí. Agora, uma coisa que assustou bem no comecinho da semana, não sei se vocês lembram, quando o dólar chegou a R$4,20. Se a gente colocar a inflação, todas as correções, ele ainda está menor do que um dia chegou, mas o valor nominal foi o mais alto da história. Sim, sim. E o pessoal ficou bem assustado. Tinha muita gente perguntando, e aí R$4,20, o que vai acontecer? O Banco Central vai atuar? Porque se a gente olhar o gráfico de oscilações do dólar comercial, das últimas, se não aconteceu desde julho, que o dólar testou esse patamar dos R$4,20, houve uma atuação do Banco Central que acabou intervindo no câmbio. Então o mercado começou a questionar porque criou-se uma barreira simbólica ali nessa região dos R$4,20. Enfim, mas o que a gente tem, Denise, inclusive por declaração do próprio presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, ele disse que ele quer deixar o câmbio livre. Ele quer realmente que a moeda auxilie, que a moeda, perdão, ela tenha uma oscilação de acordo com as movimentações globais. E que ele só vai atuar se realmente ele verificar que o câmbio está impactando na inflação. E não está, né? Por enquanto não. Inclusive até foram divulgados hoje, nesta manhã de sexta-feira, o IPCA 15, veio abaixo do que o mercado estava esperando. Então a inflação, por enquanto, não está sendo um problema. Então acredito que o câmbio, o Banco Central vai deixar o câmbio mais livre, a não ser que ele perceba que tenha um tom mais especulativo. O que isso quer dizer? Que o real está performando muito pior do que moedas pares, ou seja, de países emergentes. Então significa dizer que não tem um fundamento, e sim uma especulação. Então pode ser que assim ele atua. Agora, falando de setores específicos da Bolsa, a gente viu ontem na quinta uma queda dos frigoríficos, eles ficaram um pouco decepcionados com a ministra não ter conseguido derrubar ainda algum impedimento para os Estados Unidos, a exportação de carne para os Estados Unidos. Exato. O setor de frigoríficos está bem agitado, Denise. Inclusive até a gente teve uma publicação hoje de uma nota da nossa equipe de macroeconomia dizendo sobre os impactos dessa alta dos preços da carne influenciam na inflação brasileira. Tudo isso começou com um tema que a gente vem comentando aqui durante todo 2019, que é a questão da peste suína, a peste aviária, que atacou a África e a Ásia, e isso fez com que os preços das carnes no mundo subissem. Então a gente ainda enxerga um cenário bem construtivo para as empresas frigoríficos brasileiras, ao ponto de que nós temos várias dessas empresas conseguindo autorização para exportação de carne para outros países, gerou esse embrole em relação aos Estados Unidos, então isso acabou pressionando um pouquinho as ações da JBS e da Marfrig, mas em contrapartida o noticiário ainda segue bastante positivo para a Minerva, que conseguiu ontem uma autorização para que uma planta que hoje ela tem na Colômbia faça exportação para a Arábia Saudita. E eu enxergo também uma oportunidade, por exemplo, para a BR Foods, que ela tem uma exposição maior a, digamos assim, a carne de aves, de frango, por exemplo. Por que, Denise? Se a gente pensar que a carne bovina está mais cara, então é natural que talvez ali o consumidor brasileiro querendo, às vezes, poupar, busque por alternativa. Então o frango, ele é mais barato, ele acaba servindo como essa válvula de escape, então isso poderia ser benéfico para a BR Foods numa visão de médio e longo prazo. Enfim, acho que todos os setores, perdão, todas as empresas desse setor devem ser beneficiadas por essa alta dos preços, que deve continuar. Cabe a mais ali o investidor escolher a que tipo de situação ele quer se expor. Então, na minha opinião, o JBS é a empresa que tem a maior qualidade, está sendo pressionada no curto prazo por conta de uma expectativa de saída do BNDES, que é um dos seus principais acionistas, ele sinalizou que deve fazer uma saída agora no mês de dezembro, então isso está pressionando, mas é a empresa de maior qualidade. Em contrapartida, tem aquele risco Joesley Batista, o risco de imagem. Tem a Marfrig, que tem, na minha opinião, ela tem explorado também a questão de carne vegana, mas por conta dos Estados Unidos está pressionada e, na minha opinião, o BR Foods é que está ali correndo pela lateral, mas por essa questão de, talvez, troca de opção pelo consumidor brasileiro, trocar carne bovina, que já está muito cara por frango, pode ser uma boa alternativa com uma visão de médio prazo. É, eu dou sorte, então, eu adoro frango, eu prefiro frango, então dei sorte na parada. Vamos lá, Felipe, semana que vem. Semana que vem, nós temos, talvez, o principal dado seja na quarta-feira, que é o PIB dos Estados Unidos, acho que deve ser bem aguardado pelos investidores, e na sexta-feira a gente tem dados de produção industrial na China e também dados de atividade. É importante dizer que semana que vem, quinta e sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, né, que é o dia da adição de graças e na sexta-feira a famosa Black Friday. Que eles emendam, né? Eles emendam tudo, então, com o investidor americano de fora, a expectativa de uma liquidez, ou seja, o menor número de negócios aqui na Bolsa brasileira, isso pode gerar alguns impactos. A gente vai ficar de olho também, na semana que vem, como é que ficam as ações de consumo, né? Exato. Se elas vão ter algum impacto. Exatamente, o mercado está na expectativa de que essa seja uma excelente Black Friday e que a gente tenha o melhor Natal desde 2013. Então, isso deve se refletir nos balanços das companhias de varejo referente ao quarto trimestre, que são divulgados somente ano que vem. Isso aí, obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe, a você, muitíssimo obrigada, deixe seu like aqui, deixe também seu comentário e se você não é inscrito no canal ainda, aproveite. Agora se inscreve e clique no sininho. Beijo, até a próxima. E aí E aí Obrigado.